Our Fan 2, um dos filmes de terror mais aguardados dos últimos anos, estreia nos cinemas, não sou fã do primeiro filme, na verdade não tinha assistido um dia antes de ir na cabine de imprensa, achei o filme ok, legal, não achei, pelas diversas vezes passava lá no SBT, mas é um dos filmes que muitas pessoas estavam, pelo menos ao meu redor, estavam aguardando, tinha que assistir. E nesse segundo filme, pra mim, é inferior ao primeiro, é claro que o filme tem algumas coisas que eu acabei gostando, logo no primeiro ato, na primeira parte da história, nós temos o desenvolvimento da personagem Esther, da personagem Lena, dois anos antes dos acontecimentos do primeiro filme, ela está no manicômio, nós temos, o filme entrega todas as características da personagem praticamente nessa primeira parte, a questão dela estar no manicômio, ela fugindo do manicômio, é algo até mesmo espantoso que o filme acabou colocando, é a questão de como ela foi, ela acabou fugindo lá do manicômio, um cara acabou sendo atraído por ela, é bem bizarro a cena, porque afinal de contas, ela não gosta de ser confundida com uma criança, mas acaba utilizando isso ao seu favor para conquistar, ganhar confiança das pessoas, e o cara vai lá, acaba sentindo atração sexual por ela, e entra na sala, é algo muito bizarro, algo que eu me impressionei, porque justamente pela densidade do assunto, mas acho que é só isso que o filme trouxe de aterrorizante, vamos dizer assim, justamente não visual, mas pelo contexto, pela cena, por envolver uma personagem que se passa por criança e o cara, um adulto, acaba se envolvendo ali, sentindo atração sexual por ela, acho que é a parte mais espantosa, a parte mais aterrorizante, não visual, mas pelo texto que temos nesse filme, mas enfim, o filme na primeira parte entrega as características sobre ela, como ela fugiu do manicômio, a forma como ela saiu lá do país, lá da Europa para ir para os Estados Unidos, se passando por uma criança que ficou desaparecida depois de quatro anos, ela foi para os Estados Unidos, e mostra ela indo na casa com a família, e até mesmo a relação dela com as outras pessoas, inclusive com o pai, com o suposto, inclusive com o pai, no qual ela acaba aprendendo as técnicas de pintura, de colocar aquelas luzes neon para poder mostrar a identidade da pessoa, mostrar por dentro ali, colocar muito mais além do visual a princípio, colocar ali uma luz de neon que ativando uma luz especial consegue ver algo a mais sobre o artista. Até aí tudo bem, até aí é um filme interessante, até aí é um filme legal, ok, inclusive, uma das soluções que o filme utilizou, que é completamente nítido, o filme usou uma dublê de corpo, afinal de contas eles quiseram utilizar a mesma atriz para contar essa história, eu não lembro isso no primeiro filme, não lembro os jogos de câmera no primeiro filme, da atriz se passando por criança, eu filmei de 2009, foram 13 anos atrás, mas enfim, nesse segundo filme, na origem da Orphan, o filme acabou utilizando muito o jogo de câmera, é nítido a dublê de corpo, a gente consegue perceber que o diretor, em um momento quando a câmera está focada na atriz, e depois ele corta e mostra o outro ângulo com uma dublê de corpo, ele nunca faz o movimento de câmera em um plano um pouco mais longo, um plano sequência, para mostrar o rosto da atriz e as costas, ela de perfil, de lado, justamente para não dar esse problema, afinal de contas, eles utilizam o dublê de corpo, afinal de contas eles querem passar a dar uma imersão de seus, exatamente uma criança, uma criança que tem nanismo, que tem 31 anos, enfim, para dar uma imersão a mais, quem tiver um bom olho vai conseguir perceber isso, e vai ter um certo problema, em todo caso é a solução que eles quiseram, e vai, parabéns, foi algo interessante, algo que a produção vai estar de parabéns, por conseguir trazer essa ideia de usar a mesma atriz, depois de 13 anos, para fazer o mesmo papel, só que sendo um filme anterior ao primeiro, vai, vai estar de parabéns, vai algo interessante, por mais que eu percebi ali, esse dublê de corpo ficou muito nítido, e isso me tirava do filme constantemente, me tirava da história constantemente. Bom, até aqui acho que tudo são flores, tudo é ok, mas é um ok legal, bacana. Quando o filme vai para o segundo ato, que é justamente a Lena já se passando por Esther, e convendo dentro da casa, dentro da família, e que ela acaba tendo uma rivalidade junto com a mãe, aí que a história, aí que a história fica sem pé e sem cabeça, a história fica horrível, fica, fica horrível, não tem outra palavra, não dá para, eu entendo que eles quiseram colocar a personagem, eles quiseram colocar a personagem tendo algum problema, tendo uma grande dificuldade, mas o filme ele tinha uma grande tarefa, que é fazer o público, no qual odeia essa personagem, a ter uma empatia por ela e a torcer por ela. E nesse filme ela acaba tendo uma grande, ela acaba comprando, acaba tendo uma briga com a mãe, que é interpretada pela Julie Sheels, no qual é uma mãe com passado obscuro, uma mãe que acaba descobrindo que ela não é a sua filha, ela sabe que o garoto não é a filha, mas ela compra essa ideia, ela força a Lena a se passar por Esther, para que a mãe tenha uma família unida, tenha uma família feliz, pois desde o desaparecimento da sua filha, o seu esposo ele ficou muito chateado, ele ficou muito desanimado, depressivo, isso afetou a família, afetou o modo como a família estava ali junto, e no momento em que ele descobriu que a sua filha estava viva e que ela foi encontrada, ele recobrou, ele ganhou motivos para viver, e por esse motivo ela acabou trabalhando para, forçando a Lena para se passar por Esther. Quando o roteiro traz essa história mirabolante, e é claro, sobre a mãe proteger a sua família a todo custo, proteger o seu filho a todo custo, até mesmo por ele ter matado a sua filha, mesmo ter matado a sua filha e esconder o corpo da filha para que o filho mais velho não seja preso, não, desculpa, não, não vai, não dá para engolir, é uma história horrível, não. E além disso, ela acaba forçando, ela acaba forçando, ela acaba forçando, achando que consegue controlar uma psicopata, mantendo ela, controlando ela para que ela se passe pela sua filha, para convencer o seu marido, para trazer a vida ao marido, não, 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 não. Não, o roteiro, ele viajou demais, não dá para, é uma história sem pé e sem cabeça, uma história completamente... Não, não vai, não dá para engolir, é um filme que acabou apelando muito para o drama, acabou apelando de uma forma horrível, não vai. E o filme, ele acaba nem tendo terror, o filme acaba não tendo sustos, não tem jump scare, o próprio roteiro que... Se você não tem jump scare, se você não tem susto na tela, você precisa de um roteiro muito bem estruturado, muito bem trabalhado, trazendo tensão, trazendo uma boa história para te prender durante a sessão. E se você não tem... E como não teve jump scare, precisava disso no roteiro. Só que o roteiro é completamente... É horrível, é desastroso. Então, você não tem sustos, você não tem uma boa história, não tem um bom roteiro. E a única parte aterrorizante é justamente, logo na primeira parte do filme, praticamente de um pedófilo, um guarda-pedófilo, entrar na cela para querer ter ali o prazer com um psicopata que se passa por criança. É isso, é logo no começo do filme, é a única parte aterrorizante, mas não... É muito mais o texto, é muito mais a história do que exatamente a cena. As mortes... Não. A morte desse guarda, que foi interessante, na forma que ela bate a cabeça dele na parede, e só. E as outras mortes? Não. Não tem nenhuma morte. O filme, ele tenta ser aterrorizante. Na verdade, o filme, ele não tenta ser aterrorizante. É isso que revolta ainda mais esse filme, esse filme de origem, de A Orphan 2. É um filme bem desastroso. É um filme que não dá para entender o que ele quer ser. Não é um filme de terror, é um filme de drama horrível. Na verdade, eu acho que eu tenho uma solução. Um filme de comédia. Acho que esse é o ponto. A gente acaba rindo de algo que deveria achar terrorizante, que deveria achar dramático. Enfim, a gente acaba rindo dos absurdos que a história acaba propondo. E é isso. Bom, já falei das câmeras, da primeira parte, do desenvolvimento da personagem. Inclusive, eu estava achando bem estranho, porque logo no começo da história, logo no começo do filme, eles já apresentaram todas as características da personagem. E eu fiquei me perguntando, tá, vocês entregaram tudo sobre o desenvolvimento dela? Já entregaram tudo que tinha para entregar? A questão dela se persuasiva, dela aprender a técnica, rica de tinta neon para ofuscar o seu lado, sobre se passar por criança, por mais que ela odeie a criança, a questão dos próprios pulsos e também do pescoço, no qual ela tinha esses machucados devido a tentar, tentar ser solta. Enfim, e eu me achei, tá, vocês entregaram tudo agora, o que vai ter mais pela frente? E esse segundo, o segundo e o terceiro ato é justamente para colocar a personagem dentro dessa casa e o problema dela com a mãe dela, com o irmão e essa família horrorosa que acaba aparecendo. Então, é uma pessoa horrível com uma família horrível e um roteiro desastroso. Bom, é isso, não tem mais o que falar, assistam e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não de A Orphan 2, A Origem e é isso. Fico por aqui e até a próxima. Tchau!